Tô chegando em casa, sabe quem tá em casa? Pedro! Sabe o que isso significa? Nada! Só que eu e eu vamos ter finalmente carta de alforria! Vamos aos copos! Lisboa e vamos nós! Não tem folga, né bichinha? Beijo, galera! Agora banho! Lisboa! Vem aqui, Lisboa! Vem aqui, Lisboa! Vem aqui, Lisboa! Nossa, que forte! Ai, meu Deus! Vai! Isso! Quem é que vai raspar o cabelo hoje, hein? Vai ficar cabelo igual a gente quer! Bem, você tá a coisa mais linda do mundo, cara! Olha pra cá, filho! Que isso, cara? Gostou do irmão? Tá acabando aí, mulher! Tá lindo demais, cara! A Lisboa tá querendo raspar o cabelo também, né, Lisboa? Já foi! Já foi! Tá gostosinho, velho? Olha lá, olhinho! Fechando o olhinho! Olá! Tudo bom com vocês? Vamos fofocar, né, um pouquinho. Vamos sair um pouco só de notícias e vamos mudar um pouco o foco, que eu sei que vocês gostam de um babado e de uma fofoca. Então, vamos lá, gente! Vamos falar sobre o Pedro Scooby, tá? Vou ler pra vocês aqui. E a Luana Piovani e a Anitta. Diângulo, né, entre esses três famosos aí que dá o que falar e as pessoas gostam muito de falar sobre isso. E, vamos lá, após início de namoro com Anitta, Pedro Scooby voltou a Portugal, onde vive Luana Piovani e a ex-comemorou o retorno dele, que foi até o país europeu para visitar e cuidar dos filhos Don, de sete anos, e os gêmeos Ben e Liz, de apenas três anos. Após a chegada do ex-marido em Portugal, para ficar um tempo com os filhos, Luana Piovani não perdeu tempo e comemorou a visita de Pedro Scooby por meio do seu perfil no Instagram, com seu jeito único dando alfinetadas. Tô chegando em casa! Sabe quem tá em casa? Pedro! Sabe o que isso significa? Nada! Assim foi o que Luana falou aí sobre essa situação, né? Bom, já o namoro de Anitta, em seu perfil no Instagram, brincou com sua ida a Portugal, dizendo que já foi para lá nove vezes, somente em 2019. Estava olhando aqui meu passaporte e é a nona vez que estou indo a Portugal este ano. Acho que vou ter que arrumar o patrocínio de uma agência ou ter que abrir uma agência de viagem, que publicou vídeo no momento em que os três filhos, nesta quinta-feira, quem estava com saudades do papai? Perguntou ele. Luana Piovani e Pedro Scooby estão separados desde março. Em maio, o surfista passou a ser visto junto com Anitta, durante viagem a Bali, na Indonésia, e, posteriormente, confirmou o romance, desde que iniciou o namoro com a cantora. Os dois têm sido alvos de alfinetada de Piovani, que não tem papas na língua e fala mesmo. Bom, é isso, né, gente? Ser casado com alguém é muito complicado, né? Você ser casado por oito anos com uma pessoa e depois achar que vai ser fácil se desvincular, isso é muito complicado, isso leva tempo, tem filho na jogada e não é assim. Infelizmente, quando tem filho, quando tem essa convivência toda, as pessoas precisam entender que é mais complicado. Então, por isso que eu acho que rola essa situação toda entre a Luana e o Pedro Scooby. E você, o que você acha disso? Já está aqui em Portugal, já está com os filhos, e é isso, gente, a vida segue, né? Que ele seja feliz com a Anitta e que os dois se entendam também, ele e a Luana se entendam, e que tudo possa ficar bem entre eles e pronto, daqui a pouco isso passa, já vai estar em outra e toda essa situação vai ser resolvida. Infelizmente, a vida e o homem é assim, gente. O homem não pode ver uma, né, que não pode ver uma bolachinha, ele já fica doido, né? Então, ainda mais uma bolacha valiosa. Eu estou falando com vocês assim porque eu sei que quem me assiste é adulto e está entendendo o que eu estou falando, tá? Sem mimimi, tá, gente? E já está em Portugal e está com os filhos, e assim que tiver mais informações e mais notícias, iremos falar aqui sobre os artistas. Se inscreva no canal e deixe seu like.